Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Istanbul Guys e dessa vez, finalmente, vamos jogar com as skins das bananas, galera! Sim, a gente vai começar com a básica, que a gente já tem, né? A banana básica, depois a dourada, e a gente vai partir pras duas novas bananas, que é a super banana, que eu não lembro o nome, e a... acho que é essa, né? E a diamond banana, galera! A banana de diamante, beleza? A gente vai testar todas aqui, então espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e simbói! Bom galera, vamos lá então, já estamos aqui com a banana básica, beleza? Tem aqui, Istanbul Guys, pra quem não sabe, isso daqui é parecido com a roupa lá de um jogo... Agora esqueci o nome, não sei o que, banana, não lembro o nome, mas enfim, a gente vai jogar com essa e a gente vai evoluindo, beleza? Vai evoluindo a banana, então a gente vai jogar qual? A gente vai jogar aqui, ó, o Caos das Balas e Canhão, que eu acho que tá sendo aqui o melhor mapa, tá? Assim, tem um evento ali do mapa escorregadio ali, né? Só que é uma partida só, aí até, entendeu? É rápido, é mais rápido do que procurar essa partida aqui, mas ainda assim tem que esperar, né? Prefiro jogar três rodadas aqui, então vamos lá! Que era um Climb? Começando com o básico, né? Começando com o básico, e aí eu quero ver se eu consigo pegar o level máximo também do... do evento, tá? Quero ver que... quais skins a gente pode conseguir ganhar lá. Verdade. Mano, eu esqueci total que a câmera tá bugada aqui, né? Mas tudo bem. Ah, meu amigo, essa bola aí não derrubou eu não. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas tudo bem. Nossa, eu achei que eu ia cair. Eu achei que eu ia cair. Eu ia ficar bolado se eu caísse, viu? E aqui... Vai! Ah, mano... Ô, não deu pra usar o emote. Será que remover um emote depois que você ganha? Talvez não dê mais pra dar rasteira. É que eu não tenho rasteira aqui, mas... Não sei, vamos ver, vamos ver. Será que a cada vitória eu consigo trocar? Evoluindo o nível da banana? Não sei se eu vou ganhar. Não sei se eu vou ganhar. Bombardement! Aqui a gente tem que tomar cuidado, cara. Aqui tem que tomar muito cuidado. Olha isso. A câmera virando. Ó! Mas tá bom. Vamos lá. Vamos nos concentrar. É, na seta também, né? É a movimentação. Ele tá buscando a movimentação de celular, né? Os caras colocaram a movimentação de celular no PC. E não conseguiram... Não arrumaram isso ainda. Meu Deus do céu! Esse tanto de tempo que eu fiquei andando por cima do cara... Eu achei que eu ia surfar e eu só ia de base, só. Tranquilo, tranquilo. É só a gente jogar na calma. Na calma. Quero um bom chaos, galera. Vambora. Vambora. Aqui a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. Vou passar por aqui. Vai explodir. Ai, não. O cara passou. Beleza. Eu acho que pode ter funcionado isso que eu quis fazer. Que era justamente fazer com que o martelo me empurrasse pra frente, né? Desse jeito aqui, ó. Eu acho que está funcionando. E eu acho que funcionou muito bem, galera. Eu não sei. Eu não sei. Mas a gente ganhou. Tá? Eu vou continuar fazendo isso. Vamos ver se é uma boa opção. Vamos vendo. Vamos vendo. Ganhamos. Agora a gente troca a banana. E vai pra banana dourada. Exatamente. Tá? Beleza. Vamos deixar o grupo. Aí a gente vem aqui e troca pra essa daqui. Essa. Golden banana. Vamos com ela. Vamos com ela. Vambora. A gente já pegou o jeito do jogo, tá? Então a gente... Ó! Começamos a linha de frente, galera. Que milagre aconteceu aqui? Que milagre aconteceu? Porque nunca acontece isso. Mas tudo bem. Vamos tentar dar mais dashes que ele. Que a gente consegue passar naturalmente. Tá vendo, ó? O importante é você sempre ir dando dash, galera. Sempre ir dando dash. Precisa um pouquinho. Dá um dash. Dá um pulo dash. Tá vendo? Não precisa de muito truque pra passar o cara ali. Pelo menos até antes da burla, né? É só a gente ir dando pulo dash. Pulo dash. Deu pulo dash. E a pessoa não. Você vai passar ela, tá? Pra quem tinha dúvida que dash era melhor ou não. Tá aí a resposta. Cara, tá tendo um bug. Que na hora que começa a carregar o mapa. Na hora que tá, tipo assim, na tela ali da animação. É... Tem uma bola voando, cara. Um canhão voando. O que é estranho, né? Achei que ia tomar. Achei que ia tomar ali. Bom, ninguém tem rasteira, soco nem nada. Não vou... Não vou dar soco. Vou ficar de bueno. Senão vou dar soco. Vou só ficar esperto, né? Pra ver se eu não tomo uma empurrada. Nossa senhora. Sobreviveu. O ninja foi ninja mesmo, hein? Calma. Os caras tentam empurrar ali, ó. Os caras que estão tentando empurrar. É verdade. Eu deveria ter tentado empurrar. Não soco, né? Mas empurrar ali, normal. Agora é o caos, galera. Aqui que é o perigo, tá? Mas eu acho que se eu ganhei lá no... No cannon climb. Eu acho que eu consigo ganhar aqui também, hein? Aqui passou. Beleza. Vai explodir? Não. Beleza. Ai! Ok. Ai! O que eu fiz? Meu Deus do céu, mano. Uma bola de canhão foi bem na hora, mano. O cara, ele passou muito. O cara, ele passou muito, cara. Vai embora! Não! Ah, cara. Cara, que azar que eu tive lá atrás, mano. Que azar, cara. Mas ele foi muito ninja. Ele já foi pelo canto ali, desde o começo do mapa, mano. Hum, interessante. Vou pensar nisso aí, cara. Vou pensar nisso aí. Mas agora, vamos evoluir a banana. Pronto, agora estamos com a super banana. Agora a gente vai jogar outro evento, galera. Ou não? Ó. Progresso 4 aqui, ó. Vou continuar aqui mesmo. Eu quero conseguir progredir aqui. E vamos ver quais são as 3 skins que a gente pode tirar no final do progresso de um evento. Vamos embora! Ah, mano. Ó, mano. Ele tem... Ele tem um... Ele parece que é mais curvado pra frente. Olha o dash dele, cara. O bicho parece que vai de ponta cabeça. Eu percebi na animação dele que ele vai pra frente. Olha isso! Cara, olha... Olha esse dash. Parece que ele vai mergulhar. Olha isso! Cara, não consigo deixar a câmera de lado! Que câmera horrorosa! Olha isso! Por que será que fizeram assim, né, mano? O bicho é mais curvado pra frente, assim, ó. Ai, mano. Mas enfim. É estranho, né? Estranho, estranho, estranho. Não sei por que ele tá mergulhando dessa forma. Ele não dá um dash normal. Ele é assim, ó. Vamos pra próxima. Ah, lá, 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 lá! Tá vendo? É, eu falei, falei, mano. Não tô louco, não. Sempre tem algum bugzinho. Na anterior lá, eu vi afundando na água. Não. Sabe pra mim. Ainda bem que eu saí dali, porque senão eu ia ser massacrado ali pelo canhão. O que é isso, amigo? Ele perdeu? Ele perdeu. Tá bom. Ele só quis, sei lá... Ele só quis ali... Ah, eu vou tentar encostar no tubarão. E foi. Vambora! Vamos ver o que ele fez. Ele foi pelo canto já, né? Como que ele foi pelo canto? Ele foi por aqui? Não, não tem como pular direto ali. Ou será que ele foi por aqui, ó? Ah, eu acho que ele foi por aqui, ó. Ah! Ui! Saquei! Vai, vai, tranquilão aqui. Assim, não faz tanta diferença, não, tá? Não faz tanta diferença ir por aquele canto. Quer dizer, ir por aquele canto, você garante que nada vai te acertar. Lógico. Então, ali no começo, é uma baita vantagem, né? Assim, mas se uma pessoa passa pelo meio e não toma nada, ela vai mais rápido. Ela vai mais rápido. Show de bola! Vamos evoluir mais uma vez a banana. E dessa vez é a banana de diamante, galera. Olha essa skin. Cara, olha o brilho. Olha o reflexo, cara. Muito da hora. Muito da hora. Vamos jogar. Essa tem que ser vitória, galera. Banana de diamante. E não tem vitória. Ah, rapaz. Temos o Arthur Games ali. Y, T. Com o nome vermelho ali. Vambora, vambora. Ah, teve gente aqui perguntando por que eu não estou com o nome vermelho, galera. É porque é beta. Eu não pedi para colocarem o nome vermelho, não. Viu o nome vermelho ali e me lembrou disso aí. Teve gente falando, ah, de questão de influenciador e tal. Tem gente que está e tal. Caramba, está demorando para cair, né? Mas é eu que pedi mesmo para não colocar... Na verdade, não é que eu pedi para não colocarem. Eu não pedi para colocarem, entendeu? Basicamente isso aí. Daí eu vou tranquilo, entendeu? Se bem que é beta, né? Também acho que não vai fazer muita diferença. Mas é aquela coisa. Quando você não tem o nome vermelho, você não é focado, entendeu? Então é por isso que fui tranquilo. Uai, o Arthur morreu. Nem vi ele jogando, na verdade, né? Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ali, olha ali, olha ali. Aí, desmancha. Desmancha no ar. Que louco, mano. Não sei por que isso acontece, né? Porque... Ai, detalhe. É uma bola... Nossa, é verdade. É a bola do... 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 Que não climb. Que estranho, né? Será que é visual só? Será que é, tipo assim, só para mim? Quando eu vou empurrar alguém, cara. Ah, mas eu bora... Aí está sendo esperto, né? Acho que é bode isso aí. Ó. Ó. Vou ficar na cola disso aqui, ó. Vou ficar na cola do caveira. Vou ficar na cola do caveira. Ó. Calma, 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 calma. Aqui é o prado, prado, prado. Padro, prado, prado. Prado. Achei que ia tomar um susto. O que é isso, galera? Cara, eu apertei duas vezes o espaço sem querer, mano. Ai, cara. Apertei duas vezes sem querer. Na hora que eu apertei, eu falei, nossa, merda que eu fiz. Foi instantâneo, cara. Foi instantâneo. Mas está bom, galera. Mas está bom. Vamos resgatar as recompensas aqui. Em 200 pontos, 70, né? É. Realmente os pontos não dá para calcular por completo. Mas logo mais a gente chega aqui na pontuação 7 aqui, né? Nos mil pontos dos 7 níveis aqui. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Hoje foi a evolução das bananas. Desde a primeira banana até a banana de diamante, galera. Sim. Teve a banana normal, teve a banana dourada, teve a banana curvada e teve a banana de diamante. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dizem nos comentários qual é a skin, qual é a banana que você mais gostou aqui do jogo, beleza? Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e eu espero que você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou.